Estou começando com mais um vídeo Hoje vou passar aqui no Tóquio Vou passar ali em uma oficina Quero ver quantos que está o preço do alinhamento e balanceamento Tem umas pessoas que falam que aqui no Tóquio tem uma elétrica automotiva boa Preciso achar essa elétrica qualquer dia É aqui parte de alinhamento e balanceamento Vou só conferir quantos que é para fazer o alinhamento Muito bem, acabei de sair aqui do Tóquio Alinhamento e balanceamento ali já vi o valor Como eu disse só vim ver mesmo porque já deixei praticamente certo Amanhã duas horas da tarde em uma outra oficina Na outra oficina o preço é um pouco mais em conta Uma boa diferença A única vantagem ali que o alinhamento e balanceamento Já não é necessário retirar a roda do veículo E na oficina que eu vou é necessário retirar Mas mesmo assim Como eu vou fazer várias coisas no centro hoje Então amanhã eu tenho mais tempo Tenho algumas coisas para resolver pelo centro da cidade Já tinha deixado alinhado pelo WhatsApp Já tinha conversado com o mecânico Passei ali para confirmar pessoalmente Uma paradinha por aqui Bom, agora eu vou passar lá na Assunção novamente Ontem uma das chapinhas do fogão era menor Vou fazer a troca De lá já vou para o centro da cidade Resolver o que tenho que resolver por aqui hoje Vou entrar por aqui A rua de cima ali é a contramão Podia ter subido nessa esquerda Era para mim ter subido naquela mesmo Ficava praticamente de frente Está localizado aqui na frente Estacionar por aqui Estacionar por aqui Muito bem resolvido por aqui já também Acharam um local para estacionar a moto aqui na rua principal Essa é a vantagem da moto Por aqui parece que está ocupada todas as vagas Vamos ver lá na frente Vamos ver lá na frente como que está Estacionar lá na frente Estacionar por aqui Estacionar por aqui Vamos ver por aqui Hoje está um pouco difícil vaga para moto Vou ver agora nessa rua lateral Tchau 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 Vamos ver aqui para frente Essa rua ali está interditada Tchau 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 Essa rua aqui onde tem vaga para moto também está fechada Não sei que evento que vai ter por aqui Não sei que evento que vai ter por aqui Voltar lá para cima novamente Aqui tem vaga, mas fica muito longe Vai precisar ser aqui mesmo Depois de um longo tempo Muito bem pelo menos Temos por hoje resolvido Fazer agora o retorno para casa Aquele prédio ali já está com uns 20 andares mais ou menos Faltam uns 7 para cima Tá bom Amanhã já finalizo o que eu tenho para fazer pelo centro Só ficou um local para eu ir amanhã Tchau 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 Etanol aditivado 5 e pouco Etanol normal 3 e 37 ali Tem uns postos de combustível Que são bem mais caro Que são bem mais caros que outros Tchau 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 É isso, finalizar mais um vídeo Você que ainda não se inscreveu no canal Se inscreva, deixe seu like e seus comentários Vou encerrando esse vídeo por aqui Até o próximo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri